Este é o mapa da cidade de Teresina. Aconteceu exatamente na capital do estado uma operação denominada Mandacaru. Do outro lado a gente vê o mapa do estado. No interior também do estado tivemos a operação Mandacaru. Portanto, esta operação que teve início na capital também se deslocou para o Interlan Piauiense. Mas o resultado desta operação, ela realmente foi o esperado pela polícia. Este homem, coronel Alberto Menezes, ele o responsável, ele o homem que comandou estas operações. A operação Mandacaru, ela vem num reforço ao policiamento. São policiais extras que são colocados. Nós temos barreiras tanto na capital como no interior. Na capital nós lançamos diariamente duas barreiras fortes. No comando de policiamento 1, sob o comando do coronel Wagner Torre. E no comando de policiamento 2, sob o comando do coronel Paulo de Tassi. O objetivo, Black, é diminuir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança do cidadão. Aqui na capital nós tivemos um inclemento forte. E os índices nós tivemos também muito positivos. Analisando os primeiros 15 dias, nós tivemos um aumento de 174% em ocorrência de apreensão de drogas. Ou seja, apreensão de drogas, recuperação de veículos. Ontem, no lançamento da nossa operação, também na parte da tarde, nós tivemos um veículo, um rai-luz, que foi roubada na região ali sudeste. E foi recuperada já na zona sul, através da barreira da Mandacaru. E nós temos também no interior do estado, a Mandacaru, sob o comando do coronel Márcio, extremamente positiva. 52 pessoas presas, vários veículos recuperados, 5 armas de fogo recuperadas. E uma sensação de segurança naquela região ali de Luiz Correia e Parnaíba. Lembrando que no batalhão novo, que vai ser lançado em Parnaíba, antes desse batalhão, o comandante se pontificou a lançar operações de reforço ao comando do 2º Batalhão do coronel Lucena. Então, nós olhamos os índices de criminalidade e reforçamos com a Mandacaru também no interior. E a Mandacaru pode ir para qualquer local, qualquer município do estado do Piauí, dedicar demanda e os índices assim o chamem. A entrevista com o coronel Alberto Menezes, comandante da operação Mandacaru, que para a polícia o resultado foi o esperado. Na lente, pastor, em toda a tela da TV Antena.